O Vito tava tão estranho... Pronto, gente! O que aconteceu? Ah, oi, Kay. O Vito ficou bravo de repente e depois ele caiu na fonte. Sério? Mas como? Bom, eu não sei. A Sally tá examinando ele agora. Sally, ele está bem? Espera. Eu estou olhando. O que você acha, Sally? Parece que ele tem um vírus. Que tipo de vírus? Um que paralisa o motor do trem, fazendo com que ele corra na velocidade máxima até ficar sem energia. Se o trem estiver fora do trilho, ele não poderá recarregar e o motor será paralisado. O vírus! Oh, não. Vito! Sally, extraia logo a amostra do vírus. É pra já. A Sally disse que o vírus segue fluxos intensos de energia. Bom, vamos ver se o meu fluxo é forte o bastante. Vem, vem me pegar! Se eu continuar correndo assim, vou ficar sem energia. Já sei! O vírus só anda sobre trilhos e ele segue energia. Ótimo! Ken, não vai por aí. O trilho dessa estrada está com problema. Tomara que dê certo. Ken, o que está fazendo? Agora eu te peguei. Seu vírus nojento. Quer pegar minha energia, é? Então pega! Ken! Acabou a minha energia. Ótimo. Não pode se mover. Agora é a minha vez! Vou lutar até a minha última gota! Ei! Toma isso! Minha energia! Essa foi por pouco. Bem na hora, Duck! Bem na hora, Duck! Vou lutar até a minha hora, Duck! Não pode se mover. É o que acontece, cara! Eu vou lutar até a minha vez! E eu vou lutar até a minha vez! Eu vou lutar até a minha vez! O que é isso?